...se a gente souber se abrir e permitir que outros se incorporem, acreditando que se a gente é bom, nós não somos os únicos, se a gente é diferente, nós não somos os únicos, e portanto que a gente tem que saber ganhar, pessoal. Não é fácil. Eu quero mais uma vez dizer, para a militância lá do município, da minha solidariedade. Para mim é mais fácil.